Onde a Bruna está, a Ponte das Bandeiras, na Marginal, a gente está vendo a ponte, na Marginal é um ponto absolutamente tradicional de alagamentos em São Paulo. A gente vai sair da Marginal agora e vai para um outro ponto da cidade com a Carla Chaves agora. Parece alguém querendo passar pela frente da câmera, mas não era isso, era um assaltante. Depois conversando com a Bruna aqui na redação, aliás já adianto que a Bruna está bem, ela toma um susto tremendo, como qualquer um de nós, vítima de circunstâncias assim, estava muito assustada, mas está bem, não sofreu nenhum tipo de ferimento, felizmente. Ela teve de entregar os dois celulares ao bandido. Ela tem, como eu disse, os dois, ela entregou o primeiro e aí o rapaz falou, não, mas eu quero o outro também. Ele já tinha visto de algum lugar que ela estava com dois celulares, ela entregou os dois celulares, isso aconteceu há mais ou menos duas horas.